Eu conheci o Gaia, mas eu sou chapada na banda da Walevambaia Acompequei nem me espor, seu corpo não é tão maia Quem sabe que toda coisa lá do mundo é bom, então existe o que é bom Opa, oaia, 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 oaia Opa, oaia, 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 Mas não acredito, eu já sei que tu crescia o cara Mas eu sou chapéu da novada, então me levam baia Mas tu que te dê meu esforço, porque um gajo não maia E para mim é só zoar o seu olho, porque até eu vou ser listo e valendo E quem não está assistindo, aconselha de assistir Quem está gostando, continua aí do outro lado Estamos no Bando Fest, a fazer acontecer Já agora a próxima, falando bem, todo mundo que está aí Do outro lado, os internautas, fiquem em casa, apreciem o concerto E muito obrigado pelo convite, daqui falo o vosso boi Eu sou o Mr. Aleluia, sempre a gerir Sempre a trazer boa música para vocês Acredito que toda a lusofnia está a ver Então chamem todos, chamem todos, chamem todos Convidem todo mundo aqui nesse direto, porque estamos a fazer boa música Tudo em prol da cultura, tudo em prol do rap E não só, tudo em prol da música Black, da Black Music Então mais um conselho para todos vocês, fiquem em casa Vamos passar uma situação complicada, então fiquem em casa Se você ficar em casa, só mais uma família Então vamos banderar, vamos banderar, mais um vengan Mais um vengan, mais um vengan Poderar, vamos banderar, 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 vamos banderar Meu famoso e a miúda que me pitava Namurado e achateado que lo dava Vou chamar o risco só para te bifar Aleluia, aleluia O professor e o mercado está todo de fuga Não tem como todo o tio caco cuia Toda mistura trap com o que explica Betula, take, 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 fight Novo, Messi, novo, grave Poco, squad, todos, party Sei que esta foi a nuvem Muito rai, rai, mano, eu tô a viver na nuvem Atropelo todos os niggas porque eu não vejo bem Culpa dos são os teus feitos, pois que só te iludem Eu ponho todos a morrer na waste Eu sou trap, estava fora e te mudei Acredita, mano, eu não pego lixo Não deposto a zingueca que não desce E essas miúdas todas querem carigar Então vou cair com as tuas galinã Eu sou o mamãe, tô, tô, batonarina Eu sou o mamãe, 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 tô, batonarina Só pra dizer que o novo Messe 2 tá pronto Tá prontinho pra vocês Novo projeto Fiquem ligados daqui a nada Vão ter aí o brevemente Quando é que sai Vão ter a data oficial daqui a pouco, ya Então vamos gerir Vou lançar a música promocional Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Doce, mano. A música que eu estou fumando que está cobertando aí nas ruas. Quem quer ouvir aí eu estou fumando, deixe aí nos comentários. Deixe aí nos comentários, porque olha lá a música que tu queres ouvir. Aqui também Qual o som que tu queres ouvir, deixa aí nos comentários Estamos aqui a fazer o concerto live By Too Fast, diretamente do canal Do Instagram, fica já ligado Chama já toda a família aí pra assistir Porque estamos aqui A fazer o concerto A fazer toda a tonga Yeah, próprios a todos os artistas Do mundo que estão a representar Que estão a ajudar muita gente nesse momento Porque é o momento Que todo mundo está em casa Então não ouvi muita música Graças a nós artistas Que estamos aí a vos entretenir Enquanto vocês estão dentro de casa Nessa distância E as músicas estão boladas E não só Para que eu mando um beijo Fica bem estrape Que o tempo é seu efeito Let's go Comigo Vivo a minha vida Eu não imagino Minha verdadeira diz que eu já não adino Mas é normal, eu sou latino Não sou teu pedra, nem teu frio Eles querem um lugar Mas é normal, eu sou latino Então eu acho que você já não adino Não sou teu pedra, nem teu frio O que é isso? 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 O que é isso?